O que que precisa ter pra colocar a placa preta? O carro tem que ter no mínimo uns 80% de oralizidade. Original. Original. Isso. Então ele tem que ser, pelo menos tem que ter original. Não pode ser com a suspensão modificada, com o motor modificado. Tem que ter os banquinhos certinhos, a pintura. Pode ser repintado, mas tem que ser a pintura original dele. Tem gente que assim, o carro é... Tem o prêmio. O prêmio tem aqueles verdinhos que é um verdinho sem... Aí os caras vão e metem um verde limão no carro. Aí não pode. Tem que ser um verde. Pode ser um verde metálico. Não tem problema não. Não pode ser aquele regalador. O carro customizado não pega aquela placa preta? Não pega, não pega. Não, não pega. Meter as rodonas, rebaixar essas coisas. Só tem que ser... Tem que ter 80% de originalidade. O meu tá fácil. É 100% original. Não, a gente vai colocar a placa preta assim. É fácil. E qual é o benefício de ter uma placa preta? Tem algum benefício? Depois o despachante entra, né, e tira o IPVA do carro. Ah, você consegue. Fica em isento de IPVA. Fica em isento de IPVA. É um patrimônio histórico, né? Sim, é um carro nativo. É considerado como uma peça de museu. Isso. E pra você depois vender alguma coisa, tem algum... Tem valor também. Não, mas eu falo assim, tem algum problema dele ter a placa preta? Não, problema nenhum. Problema nenhum. Você transfere o carro normal. Placa preta. Alguns estados, eles proíbem o carro de andar. Porque o carro é de coleção. Entendi. A placa preta é um carro de colecionador. Você tem um carro da placa preta, ele pra ficar no seu galpão. Por exemplo, o cara tem lá 50 carros antigos. Aqueles carros top, antigão. Tudo placa preta. Porque é um hobby dele, ele vê os carros lá. Igual o dono da usina. Tem uns carros bonitos lá. Só pra apreciar. É, isso. Só pra apreciar. Mas aqui em Minas, assim, o pessoal anda pra a placa preta é normal. A polícia não pega muito no pé, não. Tanto é que eles apoiam a gente dos carros antigos, né? A gente, onde que a gente tá, a polícia passa, dá um apoio. Até agradecer a polícia militar, que toda vez a gente tem um apoio deles, assim. Eles passam, olham, admiro, param pra conversar. A gente tem amigo dos carros antigos que é militar. E se você quiser, por exemplo, ah, eu quero ir pra Furnas, no seu Fuso, você pode ir por ele, ser pra placa preta, essas coisas? Normal, normal. Não, aqui é normal, em Minas é normal. Não tem nada a ver isso aí, não, assim. Depende muito do guarda, né? Às vezes o guarda é aquele rigoroso, né? E puxa muitas leis, mas não tem nada a ver. O carro tá certinho, tá andando normal, só tem a placa preta porque a pessoa quer ter o carro na placa preta, de colecionador. A pessoa tem mais de um carro, ele quer ter a coleção de carro dele, ele vai lá e põe as placa preta nos carros deles todos e deixa no galpão. Aqui tem colecionador, gente com mais unidade de carro antigo, assim? Tem, quem passa tem sim. Não sei o que eu posso falar, né? Mas é, quem passa tem, hein? Tem gente que gosta de Monza. Ele deve ter uns 12, 15 carros. Gosta de Monza? Monza é a paixão dele. Eu acho que eu sei quem é. Ele é meio sistemático, às vezes a gente fala. Não precisa falar não, usar pra saber sim. Porque o carro antigo é o xodol da pessoa, cara. O cara que tem, o meu Fusca é o Hatch, depois eu vou explicar pra vocês certinho sobre o Hatch. Mas o cara que tem um carro antigo mesmo, que ele gasta, igual você falou, vou gastar no meu carro. Se você tá num evento, a pessoa vem, encosta no carro, o cara vai embora na hora. Ele entra no carro e depois não vem no encontro mais não. Teve um amigo nosso de São Sebastião do Paraíso, Zé Olímpio, eu posso falar que ele é um amigão meu e tem carro antigo lá, ele tem muito. Zé Olímpio é o dono do estacionamento? Isso. Eu já gravei lá nos carros antigos dele. Eu gravou, gente boa demais. Gente finíssima. Qualquer hora que você chegar, ele vai lá, abre a garagem dele, o galpão dele. É perto da arena ali, não é o estacionamento dele? Isso, bem na entrada mesmo. Isso. Aí ele tira, todos os carros dele tem as capas com o nome dos carros. Ele tira, mostra um por um. O dia que eu fui lá convidar ele pro primeiro evento que a gente fez aqui, ele mostrou um por um e falou pra mim assim, eu vou levar dois carros meus, só que eu quero que você pegue uns gradil e cerca eles. Pra ninguém gostar. Falei, beleza, tranquilo. Aí ficou o único carro que tava com o gradil cercado foi o dele, que foi o Mustang, cara. Ixi, como é que não seca? Mustang 1978, que ele sabe o Mustangão conversível top e o Maverick. Aí eu falei, tem que ser caro. Vieram andando? Vieram andando. Vieram andando. É, os carros dele, cara, ele gosta de vir andando o carro. Putz. É. Dá na chave da partida. Todo mundo é sistemático com os carros. Ó, teve um evento também que eu fiz uma vez, a criança veio com picolé em cima do carro, do carro, e eu fui lá, tentei conversar, tem uns pais que ficam meio brabos, né? Ah, mas... Aí eu, não, gente, é porque não tem jeito. Mesmo assim, ela meteu a mãozinha assim, foi criança, é inocente, não adianta. E tem que cercar. Quando fazer um evento, tem que cercar, colocar uns cones, fechar certinho pra pessoa não mexer. É, não, tem que ser, cara. Porque... Principalmente os que tem mais carros antigos ainda, aqueles carros mais antigão, igual tem o Paulinho, que tem uma Chimbica, que era do pai dele, restaurante inteira. O Paulinho Mecânico? É, o Paulinho Mecânico. É Chimbica da hora, hein? Nossa. Chimbica da hora. Meu pai teve várias Chimbica. Olha só. E como é que é a história do Fusco, você vai falar aí do... Do Hatch? Do Hatch. O Hatch é... Qual que é a diferença? Porque tem Fuscão, tem... Não, o Hatch é um... Vem lá dos Estados Unidos, né? Os americanos sempre inventando, né? O Hatch, você compra um Fusca, aí você pega que é Fusca mais velho que tá assim. Você põe as... Coloca a mecânica dele em dia, mas o carro tem que ser enferrujado. Ah... O carro todo enferrujado. Eu vi as fotos mesmo. Não, 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 não. Isso, o carro... Aí eles cortam o tempo do carro. Só que o interior do carro é perfeito. O motor, o carro viaja tranquilamente, só que é o estilo Hatch. Que é igual o meu Fusco. O meu Fusca tem o vidro lá pra frente. Então assim, quando eu chego no encontro e chega um Fusquinho original e tal, o povo já é acostumado. Na hora que chega o meu, o povo vem tudo em cima. Aí os caras que tem uns Fusca mais original ficam meio assim, doídos. Eu gasto, tem uma fortuna no meu Fusco. O cara chega no Fuscão desse e o povo vai tudo em cima do Fusca. Vem com o Fusca, tudo enferrujado. É. O meu eu fiquei com dó de enferrujar. Eu comecei a polir ele, a lixar. E na hora que eu comecei a lixar, começou a aparecer a pintura original por baixo. Ah. Aí eu fiquei com dó. Eu falei, não, vou só deixar ele lixadinho só. Pra aparecer a pintura original embaixo. Aí fui lixar nele e vou manter nele. Coloquei umas rodinhas nele, dei uma abaixadinha. Coloquei o vidrinho que chama Safari. Que é o vidrinho fechado, ele abre pra cima. Abre pra cima. Aí, nossa, pra viajar é uma beleza. Só que os mosquitos tem que colocar aquele ocrão. Eu quero arrumar um óculos aqui lá no próximo encontro que eu for. E ele é 1.600? 1.300. 1.300 L. Gasta nada, rapaz. Na rodovia, você põe na bangueia, desliga e acabou. Vai embora. E o bom é que ele não tem drovagem, não tem nada. Então você pode vir à vontade. E meu carro, eu não quero pôr ignição, né? Muita gente põe ignição. O meu é platinado. Aqui que eu ando com o platinado no porta-luvo. Um pedaço de arame, um alicate e uma bobina. Parou, meu filho. Parou, você mesmo arruma. Você mesmo conserta. Aí a ignição, não. A ignição, o que acontece? Deu pau, deu. Acabou. É só o guincho. Meu fuso, só uma vez que eu dei o problema. A gente tava indo em Franca. Aí, chegando em Franca ali, deu um estouro. Pau. Falei, nossa, que isso. Parei. Aí o fiozinho da bobina tinha escapado. Peguei, só coloquei o fiozinho de novo, dei uma apertadinha e deu partida. O bichinho foi embora. Nunca me deixou na mão. Na hora que eu vou pra Ribeirão, pra Franca, pra Sertãozinho, né? Fusca vai embora. Esse Fusca, você tá com ele desde quantos? E eu tô com ele faz sete anos já. Sete anos. Você só tem o Fusca? Ou tem mais algum? Antigo? É. Tem o Fusca, tem esse Chevrolet Brasil, o caminhão que eu postei a foto mais cedo.